Aí, aí, a cheirinha linda, bonitona, bom dia, boa tarde, linda, é a Morungaba essa aqui, ó, um gosto bonito, salve galera do pedal, meu nome é Marcelo, ai, eu sou a Paula, estamos hoje em Jundiaí para fazer a tão clássica, a tão linda, a tão ecológica, Serra do Japi, sim, Serra do Japi é um pedal clássico, maravilhoso, lindo para você fazer, esse trajeto tem cerca aí de 31 quilômetros com mais ou menos 600, 700 de elevação, aqui do lado eu vou deixar o mapa do trajeto, é, com a Paula atrás do mapa, você vai ver que no gráfico de altimetria, você vai ter uma grande subida no começo, e uma grande subida no final, e aí, é, ali tem umas subidinhas também, uns quebra-queixa, bã, para aquecer a coxa, é, daremos a volta, vamos ver se a gente consegue descobrir algumas cachoeiras a mais, a gente já conhece aqui nesse circuito, que é o circuito das cachoeiras, cerca de duas cachoeiras, e a gente tentou outras e não conseguiu, e hoje a gente vai tentar ver, é, algumas cachoeiras que a gente viu ali no Wikiloc, no mapa do Wikiloc, para ver se a gente consegue entrar lá e conhecer, beleza? Lembrando sempre que eu deixo no link do vídeo, o link do Wikiloc para você, é, seguir esse pedal pelo celular, o link do GPX para você baixar aí no seu ciclocomputador, e o local onde estacionamos o carro, e eu vou colocar o mesmo endereço aí, que eu não sei qual que é, mas é aqui, logo no começo aí da estrada de terra, beleza? Mais informações durante o trajeto. Então, para de falar, bora pedalar, toca a pau no pedal e brinde a vinheta! Olha que lugar lindo, gente! É lindo demais! É muito bom sair do sofá e vir o pedal. Aê! Começando o pedal aqui na Serra do Japi! Show! Vamos lá, gente! Serra do Japi! Esse aqui é o terceiro vídeo que a gente tem no canal, lá da Serra do Japi. A gente está sempre atualizando esse percurso. É um percurso muito clássico. Ele é muito gostoso de se fazer. Esse trajeto se chama Trilha das Cachoeiras. Nós estamos dentro do circuito Santa Clara. Eco Tour, alguma coisa assim. Assim que eu passar por uma placa, eu mostro para vocês. Esse circuito, ele basicamente tem aí 90, 95% de terra. Olha lá! Você está na Serra do Japi. É, aqui era um portal. Que tinha aqui uma... Quero fazer um vídeozinho assim, ó. Como é clássico esse, então a gente faz bonitinho assim. Aê, editor! Vê se eu nem entreguei coisa boa. Vê! 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 Bom, aí com 1.15 km, já estamos na grande subida. Ela é... Ela é... Tem alguns descansos no meio. É... Vamos dizer assim. O grau de inclinação dá uma reduzida. Mas ela continua subindo. E aí quando chega... Dá uma perto lá do cume. Aí ela dá uma... Aumenta o grau de inclinação. E aí... É que a criança chora. E a mãe não vê. O circuito EcoSport Santa Clara. Km 04. É... Aqui no Garmin tá marcando 1.7 desde o... Do... Começa aqui, hein? Tá marcando 1.7. É... Desde o início do nosso pedal. Esse circuito, ele vem ali... Do asfalto. E aí... Começa um pouco antes. Mas aí a gente vai dar o balão aqui. Todo esse circuito. Vai entrar em Cajamar. Pirapora. Do Bom Jesus. E aí vai. Vamos cortar aqui as marchas, né? Que aqui... Começa... É o comecinho da Dolorosa. Gente, aí é... Coisa maravilhosa. Que tá aí na frente. Já vamos subir aqui. Se eu não me engano. Já entorta pra esquerda. E já vem um soco no queixo. Bora lá. No passado eu parei nesse mesmo... Local. Subida é... Agora ela começa. Aí ela faz... Curvinha pra esquerda. Tem um pequeno suspiro ali. A hora que vira pra direita. Aí vem. Aí prepara as canelas. O Paulo vindo ali. Uh! E a gente... Tocando pau. Grande subida do pedal. Conquistada com sucesso. Lá no finalzinho. A gente vai ter uma outra subida. Só que é no asfalto. Amaniza um pouco. Bora continuar. Que daqui pra frente... É tudo festa. Né, Xuxu? Bora. Por enquanto ainda tô feliz. Bom... Termina uma subida com... 2.9 quilômetros... 172 de elevação. Ali na frente, se eu não me engano, você pegando a direita... Você vai pra antena... E a gente vai... E a gente vai... A esquerda. Bom... Depois do subidão... Aí a gente vai começar a descer. Aqui a gente vai pegar... Uma pequena descida. E mais lá na frente... É... Vai ter uma entradinha direita. Que ali que é a trilha das cachoeiras. A gente vai pegar ela... E vai... Aí começar... E realmente a trilha das cachoeiras. Pedalar é isso. Não são 10 horas da manhã... E temos o privilégio... De nos deparar com isso. Lindo ó... Área... Serra do Japi. Respeite. Bom gente, agora... É descida né? Vamos pegar o descidão aí... E... Toca pau no pedal. Vai lá DJ! Vargo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, decidão feito, agora realmente começa aí a trilha das cachoeiras, aqui a mata fecha bem, estamos com 5.2 198 de elevação. Olha isso, que caminho lindo, que delícia isso aqui, para se pedalar, passar o dia, é maravilhoso. Aqui para frente é só sombra de água fresca. Bom, agora a gente começa a descer, fora o decidão, e daqui a pouco teremos a cachoeira mais perto aqui da estrada, do lado esquerdo, que é com cerca de 8 km, 7 km, não me engano. Bom dia. Bom dia. Olha só, olha só esse caminho, rapaz. Olha só, nós estamos dentro da reserva da Serra do Japi. A Serra do Japi, a gente, em vários, vários pedais, a gente consegue avistar ela. Tanto o pedal de Itupeva, Jundiaí, Itu, tem vários pedais aí que a gente circunda ela, e hoje nós estamos dentro dela, dentro da reserva. E olha que lindo, que linda essa reserva. Ainda bem que é reserva, né? Bom dia. E cara, o que tem de ciclista é incrível. Esse é um dos pedais top 10 que a gente tem lá no canal, no vídeo top 10. Se você quiser ver outros pedais que a gente também classificou como top 10, a gente dá uma assistida lá. Vou deixar o link aqui do lado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje estamos designados na função Dora Aventureira. A gente vai tentar achar todas as cachoeiras que pertencem, que são agregadas nesse trajeto. Bora de Dora Aventureira. Bom gente, estamos chegando aqui na primeira cachoeira com 6.9 km, vai dar cerca de 7 km. Aqui, essa cachoeira é bem colada aí a estrada. Ela é bonita, ela ali é... Já dá pra escutar até o som dela. É... Vamos ver se a gente consegue descer lá, pra mostrar aí pra vocês. Aí a gente já mostrou nos outros vídeos, mas vamos mostrar de novo, né? Bom gente, eu parei as bikes aqui. A cachoeira tá ali embaixo. A Paula tá lá embaixo, vou chamar aí pra vocês. Cachoeira visitada com sucesso. Bora lá, bora pra próxima cachoeira. Agora nós estamos indo pra segunda cachoeira, que a gente consegue visitar. É... A gente tá saindo um pouco aí do trajeto. A gente vai fazer um bate e volta aqui. Essa cachoeira ela é bem pequena. A gente vai até um certo ponto ali. Depois deixa as bicicletas encostadas e faz uma trilha pequena pra chegar até a cachoeirinha. Estamos aqui na trilhazinha do acesso pra cachoeira. Por hora empurrando a bike. É aqui, ó. Aqui, ó. Paramos aqui e eu vou levar o garmin pra marcar aí a trilha pra vocês poderem também seguir essa trilha. Beleza? Bora lá. Vamos lá. Garmin na mão. Caramba. Coisa linda, maravilhosa. Corregão com o garmin na mão. Nem começou já vai tomar um tombão. E como um gato. Então, acho que eu vou armar as coisas aqui. Acho que tá um lugarzinho bem legal pra fazer uma chamada, hein? Beleza. Tá bom. Vamos lá. Não sei quanto tempo essa trilha não é. Mas acho que toda hora tem gente passando aqui. A Paula já tá armando o circo lá pra fazer o café. Já chego lá na cachoeira pra vocês. Você que aprendeu acesso, a gente só continua por ali. Sempre olhando pros lados. ver se não tem cobre, essas coisas. Aqui, ó. Tá molhado, né? Bora lá. Opa. Vai lá, vai lá. Aí. Aí. A teirinha linda. Tudo registrado aqui, ó. Show de bola. Ó. Deixa eu filmar assim. Show de bola. Chegamos na cachoeirinha. Ela vem lá de cima, ó. Ele vai lá em cima. Ele vai lá em cima. Ele vai lá. Escorre aí. Faz um pouquinho bem. E aí escorre tudo pra cá. E continua. E vai até o... Aquele corguinho ali embaixo. E aí, ó. Estamos. Bem no meio da Serra do Japi. Linda, maravilhosa. Vamos tomar um cafezinho agora. Ficou meio medroso, viu? Bora. É. Estamos no meio do mato. E pra acompanhar o café, a bolacha de Itu. Ainda sobrevivente. Não é o alimento ideal, mas é gostoso. Muito gostoso, por sinal. Bom, gente. Segunda cachoeira visitada com sucesso. Agora nós vamos voltar lá pra estrada vicinal. A gente tá fazendo esse caminho de vai e volta. Aqui a gente volta aí pra estrada vicinal. Da onde a gente veio. Preciso acertar esses manguitos. Caiu tudo lá com chacoalhão. Chacoalhando. Vamos tocar pau no pedal. Basicamente, aqui termina a trilha das cachoeiras. Mas a gente vai ver se a gente acha outras duas aí na frente. Bora lá. Aqui, basicamente, já estamos fora da reserva. Não tenho certeza, mas a gente tá já passando por casas. Bastante casas aqui. Se não me engano aqui é uma escola. E acredito eu que já estejamos fora da reserva. O percurso em si daqui até o final, ele é bem plano. Tem poucas subidas. A gente vai pegar uma subida que é curta no asfalto. Mas é um paredão. E aí lá no final a gente vai pegar outro subidão. Também no asfalto. Tem alguns estágios. Mas aí no final ali a descida até o carro aí compensa tudo. Bom, gente. Agora a gente pega uma sequência de descidas deliciosa aqui. Olha. Você se diverte aqui, viu? Gostosas as descidas aqui, né? E aí a gente tá tocando agora com 14 km, 306 de elevação. Já devemos estar perto da outra cachoeira. Deixa eu dar uma olhadinha. Talvez seja aqui. Vamos ver. É. Provavelmente é aqui. Bom, achamos a terceira cachoeira. Tá cheio de gente aí no carro. Só que tá dizendo que não pode entrar. Mas vamos dar uma olhadinha lá. Não vamos fazer nada de mais. Então lá na trilha do verde também não pode entrar. Mas a gente entrava. Agora o pessoal parece que tinha proibido. E agora parece que liberou de novo. A gente é um dos pedaços que a gente vai fazer aí da trilha do verde. Bora lá. Então parece que essa aqui é a maior cachoeira que tem. Pelo menos que é acessível assim. Só vai mostrar e vai voltar. Só isso. Mais nada. Ó. Bonitona, mano. Bom dia. Ô, boa tarde, né? Linda. É a Morungaba essa aqui. Opa, beleza. Aí. Bonitona. Essa aqui é a cachoeira Morungaba. A gente não tinha feito essa cachoeira nos outros dois vídeos que a gente tem lá no canal. Essa aqui é a cachoeira exclusiva dos nossos vídeos, né? Então bora lá. Tem mais uma cachoeira aí na frente, hein? Vamos lá ver se a gente consegue. Olha, o portão aqui tá fechado. Mas aí a gente entra pela esquerda. Olha, vou mostrar pra vocês o terreno do percurso. Que grande parte dele é feito assim, em estrada de terra, mas uma terra bem batida, bem firme. Não tem trechos com cascalho, eventualmente alguns de pedra no single track ali na cachoeira. Vamos conferir no iqloq. Olha, a gente tem esse pontinho azul. E a cachoeira tá aqui embaixo. Vai ser uma curva à esquerda ali, que tem que seguir reto. No final da descida, a gente entrou. À direita, vamos ver se tem acesso, né? Às vezes tem acesso, às vezes não tem. Se não tiver, a gente varta. Se tiver, a gente vê a cachoeira. É, barulho de água já existe. E aqui? Então, aí eu preciso dar uma olhada no iqloq pra ver. Ah, dá pra cá, pra cá. À esquerda? É. Tá. Tá ruim? É aqui, ó. Ah, é aqui a cachoeira? É, é ali, ó. Tem mais uma cachoeira pra lá, vamos deixar as bikes aqui. Você quer ir lá e gravar e eu fico aqui? Não, eu acho que eu tô vindo hoje. Tá? Então, vamos lá. Deixa a bike aqui. Vou levar o garmin pra vocês não se perderem. É uma quedinha d'água, né? Vamos aqui tentar um acesso mais perto da quedinha d'água. É, tá igual a cachoeira de uma quedinha, né? É, um pouco bonito. É, um pouco bonito. É, um pouco bonito. aqui, não sei. Pelo que eu tinha visto no mapa do iqloq, essa seria a última cachoeira aí. Olha gente, é cada uma que a gente passa. Tem muitas que a gente não compartilha, mas essa a gente vai, a gente precisa compartilhar. É. Chegamos nessa última cachoeira. É. Aparentemente pelo caminho não havia ninguém, estava... Era um caminho isolado. Um caminho bem isolado, uma trilha bem isolada. Quando chegamos na beira dessa cachoeira, tinha apenas um carro. E aí, quando nós aparecemos com as duas bicicletas, a gente viu de relance uma correria, uma movimentação diferente. Com conteúdo adulto. Com conteúdo adulto. Como é que era que a menina estava? No chupisco. No chupisco. Aqui com 17.2, 400 de elevação, a gente escuta barulho de água. Provavelmente deve ser alguma outra cachoeira aqui. Só que aqui é um penhasco. Penhasco não, é uma descida boa aí. Acredito eu que não tem acesso. É, realmente é uma descida grande aqui. Mas dá para escutar o barulho da água aí. Ó. É, dá para ver alguma coisinha aqui. Dá para ver o rio passando. É, são várias quedinhas, né? Degraus. Que vai formando esse barulho. Dá para ver ali, ó. Mas acesso aqui não tem. Talvez por lá algum acesso e tal. Eu acredito que tem uma entrada por lá, mas... É particular. Diz, ó. Proibida a entrada. Pode não. Ser propriedade particular ou alguma coisa assim. Mas aqui passa o riozinho. Está correndo para lá da onde eu mostrei para vocês. Aproveitando para você que está aí. Caiu de paraquedas neste vídeo. Porque veio buscando informações sobre o trajeto da Serra do Japi. Então aproveite essa oportunidade para buscar informações que disponibilizamos para vocês. E para você que não é nosso seguidoido. É... Já clica aí embaixo para nos ajudar. Curtindo o nosso vídeo. E seguindo o nosso canal. Também já clica aí. Se inscreve no canal. Divulgue. Comentem. Compartilhem. Também. E considere ser membro do canal. Que nos ajuda. Então é uma forma de nos ajudar. E... E nosso intuito aqui. É incentivá-los. A fazer esses percursos que nós deixamos semanalmente. Todas sextas 18. Deixamos disponível para vocês. Um trajeto novo. Dona Paula. Atrás. Botânica da família. Coral. Vai meter a mão numa coisa espinhosa. Que que é isso? É colorau. Ó. Ele solta o pózinho vermelho. Ai meu Deus. Colorau gente. Isso aqui é o famoso Sazon. Não. É o colorau. Ah não é o Sazon? Não. É o colorau que você põe na comida para deixar tipo frango mais vermelhinho. Põe na carne para dar uma curada. Ele é o colorau. Sazon. Sazon. Um 18km. Pegamos aí um trecho mais plano. É... Daqui a pouco vem uma... É como se fosse uma rodovia. Uma estrada de asfalto. Ele... Ela não tem acostamento. Você vai andar no meio fio. Mas aí eu acredito que seja de 2 a 3km na estrada de asfalto. Aqui... A gente já tá em Cajamar. E a Paula vai querer colocar um adesivo do doido. Vamos lá. Bom. Bora lá. Daqui a pouco vem a estrada. E eu... E eu aqui. Vou comer paçoquinha com colorau. Gente, eu já lavei o dedo. Ele não sai. Aqui ó. Leia. Preserve o meio ambiente. Você faz parte dele. E ele também. Oi! Oi bonequinho! Aí gente. Com 22km, 480km de elevação. Estamos chegando no asfalto. É... Pelo que eu tô ouvindo aqui. É a estrada Francisco Missi. Opa! É... Tudo bem? Se eu não me engano é de 4 a 5km de asfalto. No meio fio. Tem um pouquinho de cuidado. A estrada também não tem muita... Movimentação. E aí eu vou mostrando aí pra vocês. Vamos lá. Bora lá. Eita porra. É a esquerda, tá? É a esquerda. Sim, sim. Aqui na estrada tem placas que tem ciclista na via. E é assim. É sobe e desce. Sem meio fio. Sem meio fio. Sem meio fio. Sem meio fio. E aí com razoável movimentação de carro. Bora lá. Bom, com 24km a gente vai sair da estrada ali. Vai seguir reto. Aqui muito cuidado. É... Cruzamento perigoso. A gente vai cruzar. Como é que tá ali? Bora? Vamos embora. Show de bola. A estrada continua à direita. A gente vem pra cá. Aqui a gente volta pra terra. Olha lá. Rota Terra Nova. Olha. Isso é porra. É. Isso aí foi um circular que passou lambendo a gente. Caralho, jogou a gente. Tem esse motorista aí. Faz aquele treinamento lá. De passar os ônibus na orelha dele. Pra ele ver como é que tá gostoso. Ainda estamos naquela estradinha que a gente saiu do asfalto. Ela é um sobe e desce. Alguns trechos com pedra solta. E de vez em quando passa ônibus circular aqui na sua orelha. Te jogando um monte de poeira pra cima. Prefeitura aí de Jundiaí. Não sei que prefeitura que é. É bom dar um treinamento aí pros motoristas dos ônibus circular. Pra pelo menos respeitar um pouco o ciclista né. Aí gente. Se lembra aquela subidinha. Curta hein Ingrid. Aí ó. Chegou. Bora fazer. Quando chegar lá em cima. Eu falo aí com vocês. É. Tem essa aqui e depois tem a Longona. Bora lá. Bora lá. Subida curta vencida. Agora a grande subida. Do final do pedal. Pra colocar a cereja no bolo. Essa subida é assim. Ela vem. Você vai subindo e de repente ela faz assim. Tum. Tum. E aí no finalzinho. Com uma pequena gota de sarcasmo. Ela faz assim. E aí você fica um pouquinho assim ainda. Pela da mãe. Bom. Vamos lá. Agora é o subidão. E aí depois é o descidão. E aí a gente já fecha o pedal. Vida rural no nosso canal. As considerações finais do trajeto. Trajeto para intermediário. Lembrando sempre que você vai ter três subidas um pouco mais difíceis. Claro. Você tem subidas no meio? Tem. Mas essas três. Elas são especiais. Sombra e sol. O que que a gente falou? Ai meu. Noventa e cinco por cento de sombra. É. Noventa por cento de sombra. Tem alguns trechos que não tem ali. Mas a maioria do trajeto. Ele é. É sombreado. Bem gostoso de se pedalar. É. Vimos um rebanho de ciclistas. Não deu para contar. Se bobear. Chega a cem ciclistas. Mas sim. Durante todo o trajeto. Ciclistas cruzando. É. O percurso. Grupos passando pela gente. Então. Tem muita gente. Muitos ciclistas que fazem esse percurso. É. Em termos de internet. Mas quando você chega nas cidades que você tem internet. Lá no meio. Você vai ter alguns pingos. E muita parte. Sem acesso. É. Pontos de compra de água. Com 19 km. E com 22 km. Tem umas vendinhas ali. Dá para comprar. E. O que vimos durante. O trajeto. Vimos. Muitas. Muitas árvores. Muitos ciclistas. Vimos. Em diversas cachoeiras. E. Mata verde. Algumas propriedades. Virais. E a linda reserva. Da Serra do Japi. Bom. É. A gente vai. Fazer o subidão. É. E. Asfalto e terra. Ah. Sim. Asfalto e terra. Você vai ter aí. Seis quilômetros de asfalto. O restante tudo terra. Vamos. Fazer uma grande subida. No asfalto. E aí. Conforme for. Oi. Deixa eu passar uma informação. Tá. Então a Paula vai passar uma informação. Nós encontramos com um ciclista. E que ele veio. Da estação de Jundiaí. De trem. De Jundiaí. Então tá aí. Para você que é interessado. Em vir de trem. Pegue informações. Para como chegar até. O início do percurso da Serra do Japi. É possível ver da estação de trem. Até o início do percurso. Bom gente. Chegamos aí. Na. Última grande subida. Do trajeto. É o que eu falei. Ela vai ter. Vários. Estágios. E aí. Quando chegar lá em cima. A gente desce. E já sai lá no carro. Gente. Agora estamos terminando. Aí a descida. Com 31 km. Bora para o carro. E ver o. Saldo do dia. Mas. Pedal terminado. Saldo do dia. Fala mais. Que a mãe da cobra. Que filma. Vou filmar. Agora vai falar. Vai falar. Fala. 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 Fala mais. Que a mãe da cobra. Que bicho era esse. Tem essa subidinha. Caramba. Hoje o dia. Era rodízio. Placas. 1 e 2. É lotado. É lotado. Tem até trânsito. De ciclista. Os caras vão ter que fazer rodízio. Olha. Tem tanta gente. Para cima e para baixo. Valeu. Com certeza desceu. Gente. Eu vou deixar desse lado aqui. Uma lista de pedais. Aqui no interior de São Paulo. Aqui em cima. Eu vou deixar o pedal da Serra do Japi. Do ano passado. Dá uma olhada. E vê as diferenças. Se não for inscrito no canal. Clique aqui para se inscrever. Beleza. Sai do sofá. Bora pedalar. Toca pau no pedal. E semana que vem. Tem mais.